Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Bem mano, hoje eu estou aqui em mais um vídeo de divulgando servidores. Eu estou em mais um servidor aí que vocês me recomendaram, que vocês me passaram através dos comentários do YouTube. Inclusive eu queria agradecer a todo mundo que comenta IP de servidor aí para mim jogar e estar gravando, mano. Isso me ajuda demais, sério mesmo. E o servidor que eu estou hoje aqui, se eu não me engano, é o UltraFactSurvival aí, mano. É o servidor de Factions, ele está OP, mano. Mas está bem maneirado assim, o OP dele, tá ligado? Dá para a gente conseguir grana fácil, mas não é tão fácil. Não é aquele negócio de trilhões, bilhões, quadrilhões e etc. Eu curti bastante esse servidor. Só tem um problema aqui que eu acho que nem é problema. Não sei se é a minha internet ou se é o servidor que está com um pouco de lag. Quando eu escrevo aqui barra spawn, eu teleporto e eu fico correndo assim e dá uma travada, velho. Eu não sei dizer o que é isso, mas eu acho que isso daí não é problema. Já já se resolve, né? Bem, gente, o servidor acabou de reiniciar e eu queria aproveitar que ele reiniciou e ele tem esse lobbyzinho aqui para a gente estar entrando no servidor. E eu queria dar uma dica para a staff, mano. É uma dica bem simples que previne aí o servidor de ser hackeado ou de pessoas mal intencionadas copiarem o servidor e essas coisas do tipo, beleza? Tem quatro comandos aqui que eu separei para a gente que deveriam estar bloqueados no servidor. Que eu ouvi falar que se deixarem esses quatro comandos aqui liberados no servidor, ele pega... Tipo, é errado, mano. Não se deve deixar porque facilita o hackeamento do servidor e essas coisas, tá ligado? Eu não vou mostrar os três comandos agora. Eu acabei de mostrar dois, só que os outros dois eu não me lembro. E eu não vou mostrar todos, cara. Eu só queria deixar a dica aí para a staff bloquearem os comandos aqui no lobby porque isso... Mano, dá para ver plugin, dá para olhar esses tipos de coisa aqui pelo lobby. Então não é uma coisa legal de se deixar liberada para os players em geral, tá ligado? Bem, mano. E voltando aqui para o servidor, não tem muita coisa para mostrar sobre ele. Em geral, as warps eu acho que a única que tem aqui é o mundo do spawn. O barra mina, que é para onde a gente minera, né? Que todo mundo já está ligado, todo mundo conhece como que é o barra mina. Tem essa lojinha aqui do lado, eu não vou mostrar muito ela. Dá para a gente dar uma olhada aqui nos preços dos minérios bem rapidão, assim. Só por cima para ter uma noção básica do... Da economia do servidor, não é? Os spawners, para quem quiser saber, os spawners ficam aqui embaixo. Eu encontrei madeira no chão, achado não é roubado, hein? Ficam aqui embaixo no terceiro andar, se eu não me engano. É, exatamente, ficam aqui. Tem todos os spawners. O melhor é a de bruxa, custa 300 milhões ali. Eu não sei nem contar aquele número para falar a verdade. Comandos, galera. Tem vários comandos aqui no servidor, como o tipo o barra feed, que é o comando básico que a gente usa e sacia a fome, tá ligado? Tem barra luz, que é aquela lanterna que ativa quando a gente fica num lugar escuro. É muito bom esse comando aí para quem for minerar e esse tipo de coisa. Tem liberado para a gente também o comando barra craft. Outra coisa, cara. Tinha um comando de ender chest. Esse é o único comando, assim, que tem para a gente que libera um baú virtual para a gente. Esse barra e chest. Eu queria mostrar uma coisa bem legal para vocês, só que infelizmente eu não vou ter os recursos para fazer isso e eu estou com preguiça de pegar. Mas confia em mim, mano. Confia na cal que é bem assim. O negócio é o seguinte. Está vendo essa armadura de diamante quebrada aqui? Inclusive, deixa eu dar uma olhada para ver se eu não tenho diamante aqui. Ah, tenho, cara. Que sorte. Eu tenho exatamente um diamante. Então vai dar para mostrar, sim, o que eu queria contar. O negócio é mais ou menos o seguinte. Em servidores, em geral, a gente tem esse negócio, essa skill de reparação, não é verdade? A gente tem skills de escavação, mineração, espadas e reparação e essas coisas, não é verdade? E com a skill de reparação a gente consegue reparar armaduras de diamante, ferramentas de diamante quando a gente está em um level muito alto. E geralmente é assim no servidor. A gente tem que upar muito level para poder reparar nossas armaduras de diamante. Mas nesse servidor aqui, cara, a gente não precisa de level nenhum de reparação para poder reparar. A gente só vem aqui no bloco de ferro e repara nossa armadura, mano, tendo diamante. Eu achei isso bem bacana da parte do servidor, liberar a reparação aí para todo mundo. É uma coisa bem útil e bem da hora aí. A gente não vai precisar gastar horas upando reparação para poder reparar nossas armaduras e nossos itens de mineração, não, nossos itens de diamante. Galera, eu acho que o servidor está com vaga, sim, aqui na staff para ajudante. Se eu não me engano, é só tu ajudar no chat aí que vai ser avaliado pelos staffs do servidor e vai ser recrutado aí para estar ajudando o servidor na staff. Para mod, admin, essas coisas, eu não tenho bem certeza se tem vaga para staff ou não. Vocês devem conversar aí com algum staff do servidor, que não sou eu, é algum outro carinha aí que eu não conheço. E sobre a parte da staff, eu acho que é basicamente isso. Gente, eu queria lembrar também que se tu não for inscrito no canal, se puder estar indo ali embaixo e clicando no botão de se inscrever, isso é uma coisa que vai me deixar muito feliz, muito contente. E também se puder, aproveitando já que está descendo ali para se inscrever, já pega e clica no botão do gostei, que é uma coisa que ajuda demais na divulgação do vídeo e do meu canal. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, um abraço e eu fui! Tchau, tchau!